Tata Werneck se revoltou após críticas bizarras a respeito dos seus cuidados na cerimônia de cremação de Paulo Gustavo. Depois das fotos das despedidas do ator circularem, a humorista acabou se tornando alvo de questionamentos e xingamentos. Sim, estão xingando Tata Werneck por estar protegida com duas máscaras e álcool gel na mão. A gente entende muita coisa com isso, né? Assim apontou uma fã. Em seguida ela respondeu, as pessoas são bobas demais, criticam quem não se protege e na mesma medida quem se protege demais. Prefiro ser chamada de exagerada do que irresponsável. Ela completou em outro tweet, eu só saio para trabalhar, foi a primeira vez que saí e pensei muito antes de ir. Mas eu acho que se não fosse, não acreditaria. Fiquei pouco tempo e já estou nervosa por ter saído. Estou com muito medo, agora mais que antes. Mas eu prefiro ser exageradamente responsável. E aí Tchau, tchau.